Bom, minha gente, vamos começar aqui com a massa. É super fácil, viu gente? É tudo na mão, só misturado mesmo, bem rapidinho de fazer. Então, aqui eu tenho 50 gramas de manteiga, pode ser margarina, 80% lipídios também, uma xícara de chá de açúcar, vou deixar tudo em gramas na descrição do vídeo também, tá? E dois ovos inteiros. Vamos dar uma misturada rápida. Só misturar mesmo, tá minha gente? Aqui tem 250 gramas de farinha de trigo, 100 ml de leite, uma colher de sobremesa de essência de baunilha, que é opcional, se você não quiser, não precisa colocar. Aí é só misturar tudo. Ó gente, misturei, não deu nem um minuto aqui, tá? Só para a massa ficar lisinha assim. Agora eu vou acrescentar o fermento. Uma colher de sopa de fermento em pó. Quero aproveitar e já pedir para vocês, por favor, deixar aquele comentário, um coraçãozinho, um oi, um emoji, qualquer coisa, para ajudar aqui no engajamento do nosso canal. E se você ainda não me segue no Instagram, vai lá porque tem muito conteúdo diferente. Então, se vocês não quiserem fazer a cuca, o bolo cuca de banana, pode fazer um bolo simples com essa massa, que essa massa é maravilhosa, gente. Ela é super leve, fofinha, viu? Ó, vai ficar uma massa cremosa assim, tá? Ó, isso aqui. Essa minha assadeira, ela tem 30 centímetros por 22, tá? Tá untada e enfarinhada. Só espalhar bem a massa aqui. Pessoal, aqui eu tenho a banana maçã, tá? Você pode fazer com a nanica, com a prata, com a que você preferir. Se for fazer com a nanica, vai pegar umas seis bananas, mais ou menos, se ela tiver grandinha, né? Aqui tava bem pequenininha a minha banana, então eu só abri no meio. Se a banana tiver grande, você pode abrir em três partes, tá bom? Então, aí é só distribuir a banana aqui. Essa aqui, como ela tava bem pequena, tem umas dez aqui, tá? Pronto, minha gente. Então, aqui agora, olha, eu tô com 100 gramas de farinha de trigo e 50 gramas de manteiga. Vou misturar os dois aqui. Vai virar uma farofinha, tá? E olha, pessoal, essa manteiga que eu tô trabalhando, ela é com sal, tá? Porque eu gosto, porque eu acho que dá um sabor especial, quebra o doce da receita. Olha, a manteiga aqui já quase que sumiu toda, tá? Minha manteiga estava em temperatura ambiente. Então, ficou uma farofinha. Agora, eu vou acrescentar meia xícara de açúcar cristal. Se você não tiver, pode sim fazer com açúcar normal. É que eu gosto mais do resultado com o açúcar cristal. Uma colher de sobremesa de canela em pó. E aí Pronto, pessoal. Olha, então, essa farofinha faz um diferencial total aqui nessa receita, viu? Vou colocar com a mão mesmo. Por isso que é bolo cuca, né? Se não tiver a farofinha, não é bolo cuca. Gente, olha, sério, eu não gastei nem dez minutos pra preparar essa receita. E agora, aqui, por cima de tudo, eu vou colocar mais um quarto de xícara de açúcar cristal, tá? Então, agora, minha gente, é forno médio, 180 graus, por aproximadamente aí uns 50 minutos, tá? Olha lá, minha gente, que coisa mais linda que ficou aqui o nosso bolo cuca, hein? Ó, só pra vocês terem ideia como que fica essa casquinha de cima, ó. Ó, gente, fica crocante, tá vendo? Aproveita e comenta aí pra mim. Você já conhecia essa receita? Porque essa é uma receita retrô, né, minha gente? Mas muita gente nunca fez. Você já fez cuca ou bolo cuca? Porque tem diferença, viu? Da cuca, esse aqui é o bolo cuca. Olha, minha gente, bem de pertinho pra vocês. Fala se não deu água na boca aí, hein? Ó, crocante. E olha essa massa aqui de baixo, gente, que nós fizemos na mão, super rapidinho. Agora, junta tudo isso aqui. Não dá pra ser ruim, né? Quer provar, amor? Gostoso. Deixa eu provar eu agora. A farofa crocante com esse cremosinho da banana, com esse fofinho do bolo, gente do céu. Tudo de bom. Só faz. Delícia. Tchau. 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 Tchau.